Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, pode ser que a gente tenha vários lootbox grátis, tá? Finalmente, tá gente? Eu vou mostrar a foto pra vocês, tá? Mas pra começar, gente, pode ser que a gente finalmente tenha esses lootbox grátis. Só que a gringa tá dividida se a gente vai ter o lootbox grátis agora, né? Esse mês agora de outubro, ou se vai ser na Season 12, tá? Porque eles também acham que pode ser na Season 12, é a gringa, tá gente? Então, bora mostrar pra vocês aqui, tá gente? A primeira imagem, tá? É essa daqui, ó. Isso daqui tá acontecendo no COD Mobile chinês, tá? Como vocês podem ver. É, basicamente funciona assim, ó. Tá vendo que ali tem uma opção, ali, item épico, as moedas? A gente já teve um evento assim parecido no COD. Que a gente juntava a moeda e trocava por uma recompensa. Algumas pessoas vão lembrar disso daí, tá? Só que esse do COD chinês, ele é diferente, tá gente? Você pode juntar as moedas, tá vendo? Com o ouro, você troca o ouro pela moeda. O nosso era quase igual, né gente? A gente juntava o ouro, tinha umas armas épicas e tudo mais, tinha moeda. Só que esse aqui funciona assim, você vai pegar o ouro, você vai trocar pela moeda. E com essa moeda, aí, ó, você junta uma quantia de moeda pra poder abrir o loot box. Tá vendo, gente? Então, ele é quase igual ao que a gente tinha, né? Que tinha aquele ouro, trocava por moeda, trocava por recompensa. É quase igual ao do COD chinês. Só que, em vez de trocar por recompensa, a gente tem a opção de recompensa e tem a opção de loot box. Tá vendo o do Samurai? O do Samurai, ele tá três moedas. Se vocês olharem aqui, gente, vocês vão olhar, ó, três moedas, tá vendo? Aí, tem ali, ó, seis moedas. Só que você só pode trocar uma vez, tá vendo? Zero de um, um de um. Então, não tem essa opção de você trocar várias vezes, tá gente? Então, só vai poder trocar uma vez e aí você vai poder abrir ali, ó, como eu já mostrei, o loot box grátis uma vez. É legal porque você vai poder abrir o loot box que você quiser grátis, mas apenas uma vez, né, gente? Tá bem ali, ó, três moedas, tá vendo? E aqui, três moedas. Você só pode pegar três ou seis. Se for seis, você pode abrir duas caixas grátis no loot box, né? Seria o loot box grátis aí. Isso, galera, só pra falar pra vocês, é possível que a gente tenha no global. Não é certeza, tá? Antes de alguém me xingar, Ah, o Zika deu certeza. Não, não é certeza. Não é oficial. Tá existindo um evento oficial lá no Code Chinês. E a gringa tá cogitando que possa vir pra gente, tá? Porque a gente já teve um evento parecido, galera. Que a gente tinha ali os ouro e a gente trocava por moeda, trocava por recompensa. Então, pode ser que a gente tenha esse evento. Também teve aquela da Locus Cosmos. Acho que alguém vai lembrar da Locus, que a gente também ganhava uma quantia de caixa pra poder abrir aquela Locus, que era a Locus Verde, né, gente? Muita gente conseguiu ter ela através disso, tá, rapaziada? Mas, como eu falei, é possível. Nem sempre os eventos que chegam na gringa acabam vindo pra gente no global. Tá? Então, por isso que eu sempre peço pra vocês assistirem o vídeo inteiro, galera. Pra não tirar conclusão precipitada e acabar falando Ah, o Zika deu certeza e acabar me xingando, galera. Tá? Então, é possível que venha. Esse evento é oficial no Code da China. E é possível que a gente no global tenha. Mas vocês lembram que a gente teve um evento similar da caça ao tesouro, pegava o ouro, fazia troca por moeda, troca por outras recompensas. Tinha até uma M4 LMG épica, que eu lembro muito bem, tá, gente? Então, vamos torcer pra que venha. Realmente, nós estamos tendo muita coisa grátis. Então, é possível que a gente também possa ter esse evento. O NOMAD, né? Lá, eles estão tendo através desse evento. A gente teve no lucro, né? Porque a gente fez só o sazonal e já pegou o NOMAD. Foi bem rapidão, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Ótimo dia pra todo mundo, tá, gente? Fiquem com Deus. E como eu sempre falo, é possível, galera. Tá? Tamo junto, galera. É nóis.